Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jay Butron aqui, satisfação mais uma vez Vou apresentar para vocês hoje o outro violão muito especial Taylor 710 CE Versão essa, Sunburst Um violão que conta com tampo em spruce Lateral e fundo em Rosewood Indian Rosewood É um violão bastante interessante A nível de curiosidade A Taylor manda os violões com cordas 012 Geralmente muita gente que toca com Taylor Acha que o som de 12 parece que as cordas agudas Elas soam meio secas Então a nível de curiosidade Eu costumo utilizar nesses Taylor de alto nível Cordas 011, não importa a marca O importante é que eu acho que Os agudos ficam mais brilhantes Não fica aquela sensação de som seco De seco assim, sabe? Você bate e nota que parece que o som está seco Assim pelo fato de, parece que A impressão que se tem é que parece que a corda 2 Está no lugar da 1 E você toca e tem aquela sensação de som um pouco mais seco Então eu costumo utilizar, isso é gosto pessoal Utilizar a corda 011 em violões Taylor Está certo pessoal? É um review bem rápido, né? Vou fazer um som aqui básico Aqui com base, né? Para que vocês tenham um pouco de ideia do que se trata também A gente está gravando diretamente do iPhone Com o microfone Rode Conectado direto no celular também Tá bom? Vou fazer um som para que vocês tenham uma ideia Do que se trata mais esse modelo Então eu vou fazer um som para que vocês tenham um pouco mais seco Então eu vou fazer um som para que vocês tenham um pouco mais seco Notaram né pessoal? Que está com o som bem espalhado É normal que as cordas venham 012 E o som não fique tão espalhado Como eu falei é uma questão de gosto também Eu prefiro que o violão ele soe com o som um pouco mais aberto E a gente fala muito sobre madeiras Sobre marcas Daí nessas marcas e madeiras a gente tem várias configurações Mas a gente esquece um pouquinho de falar sobre a importância das cordas Então no trailer eu realmente prefiro até o comprador desse violão Eu falei para ele que eu aconselho que você utilize cordas 011 Depois se você não gostar da 011 pode até experimentar a 012 Ou mesmo que goste experimente a 012 para ver a sua percepção única E o gosto particular Então aqui uma unidade bastante especial A gente não tem tantos modelos de folk No Brasil Ainda mais nesse formato em sunburst Tá certo pessoal? Se gostarem Gostaram demais dessa informação Peço que se inscrevam no canal Podem ativar o sininho Dá um joinha Se tiverem alguma dúvida também Pode deixar a pergunta aqui embaixo Que sempre que possível a gente vai respondendo Forte abraço para todo mundo